E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só conferir o primeiro link na descrição. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Eu vou dizer o seguinte, eu já vou direto ao ponto. Pô, você tem 19 anos, você tem 22, né? Vocês são milionários. 2020 foi um ano incrível. Cara, ganhar dinheiro é fácil? Sim ou não? Justifica com a sua resposta. Porque é o seguinte, você tem 19 anos, milhão. Você tem 22, milhão. Ganhar dinheiro é fácil? Não é que seja fácil. É simples, mas simples não quer dizer que não seja trabalhoso. O que é que eu penso na minha opinião? Que às vezes você não tem uma clareza de qual seria a direção mais eficaz a você seguir para conquistar dinheiro. Ok. Para você conquistar a sua liberdade financeira. Então assim, para as pessoas que conseguem ter a sorte de entrar nesse processo de autoconhecimento ou de estudos mesmo, porque estudo é uma coisa que abre a cabeça da pessoa para novas possibilidades de teste, testar muito, ela vai poder descobrir com muito mais velocidade qual é o caminho mais eficaz para a vida dela. Para pegar essa rota e colocar toda a sua energia nisso. Como foi o que eu fiz na minha vida. Você sempre quis ser rica? Sempre. Sempre? Sempre. Desde criança, assim. Desde menina? Desde. Dá um momento na tua vida que você falou, isso aqui dá dinheiro, isso aqui não vai me dar dinheiro. Cara, eu só pensava assim, eu só quero ser rica porque eu quero ter minha liberdade, eu quero fazer minhas coisas. E o momento que eu pensei isso foi quando eu estava na escola com os meus amigos. Aí eu estava, eu sempre gosto de desenhar, né? Desde criança eu tenho um certo talento para desenhar. E aí, chegou dois colegas da minha sala e me perguntaram, mas claro, se eu te pagar tanto, acho que foi 30 reais, tu faz esse cantor aqui para mim? Que eu sou muito fã dele. Aí eu faço, assim. Aí eu fiz os dois desenhos e comecei a pensar, se eu continuar fazendo eles, eu vou ficar rica, eu vou pegar cinco dias na semana para fazer isso, eu vou pegar duas horas no dia, comecei a calcular os negócios na minha cabeça. E aí foi assim que eu comecei a entender, né? Eu pensei, ah, vou ter meu dinheirinho, mas estava iniciando lá na minha empreitada empreendedora, não sabia que aquilo era empreender. Quantos anos você tinha? Tinha uns 12, 11 anos. 12. É, na escola. Eu vi que a tua história, pô, você tem 19 anos e já está empreendendo desde jovem, né? Desde pequenininha você tem essa visão empreendedora, você tem alguma influência na tua família, teus pais são empreendedores. Não, tanto que eu não sabia nem o que isso era empreender, né? Eu fazia, foi super natural. Sim. Foi completamente natural. E assim, meu pai é servidor público, e daí você tira, é completamente o oposto. E minha mãe também trabalha como profissional liberal, então assim... Você mora com seus pais? Não, não. Já me mudei desde o ano passado. Desde o ano passado. Desde o ano passado. E, Ezra, e você, cara? Ganhar dinheiro é fácil? Então, cara, no meu ponto de vista, é fácil, mas é trabalhoso. Igual a Ana também complementou muito bem. O ponto é, durante muito tempo, eu só queria ser famoso porque eu acreditava que essa fama também traria consigo dinheiro. Porque eu também comecei com mais ou menos 12, 13 anos. Diferente da Ana, eu não entendi o porquê eu queria ser rico. Eu só queria ser rico porque eu queria tirar a minha avó e eu também daquela situação que era não ter grana. Então, esse foi o ponto que eu parti. Eu nunca tive um objetivo muito claro e talvez, eu acho que isso é uma grande enganação que as pessoas acabam distinguindo e falando por aí, em todos os lugares que você vê, que existe esse lance de propósito, esse lance de não sei o que ir pra lá. Eu não acredito muito nisso, até porque, cara, eu nunca tive um propósito assim. Eu sabia qual era o fim que eu queria chegar. Mas o caminho, ele é totalmente intrépito e incerto. Você não sabe... Cara, é louco porque depois que você atinge a liberdade financeira e você olha pra trás, você vê que, cara, foi uma... Parece que tava numa mountain bike, sabe? É descidas e subidas e não... É uma loucura. Não parece um caminho certo como as pessoas vendem, né? Então, assim, comecei a empreender mesmo com 13 anos, só com mais ou com 22 anos que eu fui atingir a liberdade financeira, né? E ser um milionário. Mas, assim, cara, eu nunca achei que fosse ser difícil, só que eu não pensava nisso. Pra mim, é a primeira vez que alguém me pergunta se é fácil ou é difícil se tornar rico. Pra mim, eu nunca pensei nisso, eu só tava muito focado em qual era o objetivo final. Então, se hoje for olhar, eu diria que não é nem fácil, nem difícil. Desde que você saiba onde você quer chegar e não se importe com isso. Ah, tem que ser rápido, tem que ser devagar. Vai acontecer no tempo que for preciso. Mas não vai ser, digamos que, mole. Vai ser duro. Você vai precisar ter foco, você vai precisar abdicar muitas vezes de coisas que você não gostaria de abdicar. Até mesmo tempo com a família. Então, assim, outro lance que falo muito é que você precisa ter equilíbrio. E, cara, isso é uma grande de uma mentira. Porque você vai ter desequilíbrio durante muito tempo. E talvez esse desequilíbrio até acabe... Não acabe, mas que machuque algumas áreas da sua vida. Mas é um processo que, se você estiver disposto, você vai ter que passar. Mas tá, ganhar dinheiro fácil, sim ou não? Sim. Sim. Pronto. Aí, vamos pegar, vamos cortar, vamos cancelar. Eu tô ficando bom, brother. Eu tô facilitando vocês. Já começou... Na gravação só vai essa. Vamos botar pra quebrar a gente. Cara, é fácil. Mas tem que acontecer uma coisa antes. Vocês concordam comigo, sim ou não? Justifique sua resposta. É fácil desde que... Desde que, na minha opinião, você tenha uma inspiração. Tá, e você? Desde que você tenha as ferramentas corretas e o caminho correto. Olha que legal isso. Se você tem ferramenta, você tem processo, metodologia e tem o como. Se você tem uma inspiração, você tem um modelo, você tem a influência, você tem o ambiente. Porque, assim, eu acho que em alguns momentos do nosso bate-papo vão ter coisas que são meio óbvias e elas... O óbvio tem que ser lembrado, tá? Aliás, tem um autor que eu adoro, amigo meu, que é o Jacob Petri. Ele escreveu um livro, o óbvio que ignoramos. Mas tem coisas que eu acredito que a gente precisa falar e precisa ser perguntada. Então, por exemplo, desde que tenha ferramenta e desde que você tenha uma inspiração. E eu me tornei milionário. Você tem 22, você tem 19. Cara, o meu foi depois dos 30. Depois dos 30. Eu lembro que uma vez eu estava aqui com o Thiago, com o Nigro. E aí ele chegou para um cara aqui da XP. Eu não sei, eu não esqueci o nome dele. Qual é o nome daquele negão? LV. O LV. Esse moleque aí. Ele chegou para um moleque assim, falou assim, para um menino, falou assim... Cara, entrevista do Joel aí, meu. Ele é manja, cara. Ele é muito bom, ele fala muito bem. O cara, beleza, ligou a câmera. Aí falou assim... Como ficar milionário antes dos 30? Eu falei, não sei. Eu não fiquei milionário antes dos 30. Eu não fiquei milionário antes dos 30. Aí eu parei um pouco para pensar. Por quê? Algumas coisas. Nem sabia o como, ferramental. Não tinha referência. Então as pessoas das quais eu convivia, eram pessoas que não eram milionárias. Então hoje, por exemplo, a internet, ela tem a oportunidade de pessoas tão jovens. Vocês são muito jovens, cara. Eu fico olhando eu com 19, meu. O que você está fazendo com 19, sabe? Estar nadando, estudando, querendo ser um estudioso, querendo ser um atleta olímpico, mas nunca ser um empreendedor, nunca... Morar sozinho, comprar meu apartamento, impensável. Eu sei por quê. Você não achava que era possível. Não tinha isso na sua cabeça. Não tinha isso na minha cabeça. Não tinha possibilidade na sua cabeça. Cara, não tinha possibilidade. E depois a possibilidade veio. Eu posso ganhar muita grana. Que é diferente de ser rico. Cara, eu posso ser bem de vida. Posso comprar uma casa em 30 anos. Vou ter um carrinho ali. Vou ter um carro 24 vezes gringo. Tá ligado? Eu vou pagar em quatro. Lé, vou ter um décimo terceiro maneiro e tal. Tchau.